Já no GP, eu trabalhei depois de muito caridade E até fui do Crystal e o Santa Globada Ninguém vai conseguir me parar É esse o meu papel No seu aniversário sal Mandei o sol, a luz e todo o céu Um dia perfeito, venho pra você Um dia pra vir, pular e festejar pra valer Com tudo que você passou, vou te oferecer Um dia perfeito, venho pra você E... Não tira! Não tira! Não tira, não tira! Tira, não tira! Uma surpresa muito especial Antes de não, mas me desculpo Com você esperando assim